Deixa eu dar uma outra informação, já que tem gente acompanhando. Nós aqui, domingo de manhã nas nossas igrejas, nós fazemos um culto escola. É um culto com a ministração pedagógica de uma revista. A revista desse trimestre, Família Cheia da Graça, do pastor Cláudio Duarte. Na verdade, eu não sou formado por seminário. Eu sou formado pela escola dominical, por esse tipo de culto. Eu sou formado, eu fiz seminário, mas essa é a maior escola teológica do mundo. E essas revistas são verdadeiros livros de uma enciclopédia que você pode guardar. E o tema, que é a lição 8, eu vou dar aqui o tema, o tema da revista. Deixa eu abrir aqui. O divórcio e a quebra de uma aliança. Eu vou usar um tema, porque eu vou usar para... Porque vai ficar em canal do YouTube, não é? Do YouTube. A questão do divórcio. Eu quero que você abra a sua Bíblia, e você vai deixá-la aberta em Mateus, capítulo 19. E eu vou ler do versículo 1 ao 11. Uma leitura alternada. Eu leio o primeiro, vocês o segundo, até chegar ao 11. Mateus 19, do versículo 1 ao 11. Diz assim, E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. Então, chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe, É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo. E disse, Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Disseram-lhe eles, Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. O que casar com a repudiada, também comete adultério. Ele, porém, lhes disse, Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Vamos ler um outro trecho de Mateus, capítulo 5. Vamos lá. Mateus, capítulo 5, Mateus 5, versículos 31 e 32. Mateus 5, 31 e 32. Também foi dito que qualquer que deixar a mulher, dele carta de disquite ou de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Meu irmão, deixa eu fazer algumas colocações aqui, numa introdução. Aqui. Número um. Existem três princípios necessários para interpretar de maneira correta as Escrituras. Pelo menos três princípios necessários para interpretar corretamente as Escrituras. Se você quer interpretar corretamente as Escrituras, utilize esses três princípios. Primeiro, tenha em mente o aspecto literal daquilo que você está lendo. O que é que você está lendo? Não tem, não é um jogo de palavras misteriosas, que é um quebra-cabeça que você tem que desvendar. Então, tenha em mente, literalmente, aquilo que você está lendo. Segundo, descubra o contexto histórico do texto que você está lendo, dos versículos. Isto é, o ambiente cultural, econômico, social, político, espiritual e educacional. O que você está lendo está dentro de que contexto? Você tem que entender isso, tem que ver. O que é que você está lendo? Que contexto é? É uma questão só mosaica da lei de Moisés? É uma questão só para Jael? Qual é o contexto que você está lendo? E terceiro, o texto, os textos que você está lendo, você tem que ler os versículos anteriores e os versículos posteriores, porque eles vão se constituir no contexto, para você entender melhor o texto. E aí tem um princípio, texto sem contexto é pretexto para heresia. Se você analisar um texto isolado, você pode torcer os fundamentos escriturísticos, a hermenêutica bíblica, que é a ciência da interpretação da Bíblia, e a exegese, que é a ciência da interpretação do texto, e você cometeu uma heresia louca porque isolou um texto do seu contexto. Número 2, no capítulo 19, versículo 2, Jesus está falando para uma multidão, e dentro dessa multidão tem povo, discípulos e os fariseus que estavam e chegaram mais perto. Você tem que entender isso. Temos que entender para quem Jesus está falando. 3, isso está no versículo 2. No versículo 3, Jesus é indagado por um questionamento dos fariseus se é lícito repudiar a mulher por qualquer motivo. Agora, preste atenção. O capítulo 19, do versículo 1 ao versículo de número 11, ele está falando de três períodos da história humana. Mateus 19, de 1 a 11, está falando de três períodos da história humana. O primeiro período, quando Jesus vai citar o que Deus citou em Gênesis 2, 24. O primeiro período da história humana é de Adão e o princípio da humanidade é o modelo, o desejo de Deus para um casamento perfeito. O texto está falando do modelo de Deus, ou o ideal de Deus para o casamento. Você tem que ter ideia que o texto tem três períodos da história humana. O segundo período, que nós vamos depois analisar cada período desse, é a permissão do divórcio e toda a história da lei. E o terceiro período, que o texto vai mostrar para a gente, é a nova aliança em Cristo. O estabelecimento do reino que Jesus vem trazer à Terra. Se você não fizer essa divisão desse texto, você vai começar a falar bobagem. E eu vou mostrar que isso está claro e explícito, essa divisão dos três períodos da humanidade que está sendo tratado por Jesus no texto. Jesus está tratando de três períodos da humanidade. Ok? Então, vamos aqui, então, analisar o texto. Primeiro período, o ideal de Deus para o casamento. do versículo 4 ao 6. Está certo? Vamos lá? Primeiro período, o ideal de Deus para o casamento. Ele, porém, ele começa a responder a pergunta dos fariseus. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tem de lido que aquele que os fez, no princípio, macho e fêmea os fez? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher e serão os dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus a juntou, não separe o homem. Jesus está falando do primeiro período da história humana sobre a questão de casamento, o modelo ideal de Deus para o casamento. Jesus começa, em primeiro lugar, a dizer que o modelo de Deus para um casamento perfeito tem que ser heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Aqui está a base do modelo ideal de Deus para o casamento. Ele tem que ser heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Querido, não importa se a separação do casamento é, por meio legal, divórcio ou informal. Isso é, vivem separados. Não tem o divórcio, mas estão separados. Não importa se é pelo meio legal ou se é pelo meio informal. Não importa. Pouco importa. Isso contraria o ideal de Deus para o casamento. Seja pelo meio legal ou pelo meio informal contraria o ideal de Deus para o casamento. É o que você e eu temos que entender. Terceiro, o casamento é digno de honra por ser uma instituição perfeita estabelecida por Deus. As pessoas o contaminam e depois perguntam por que não deu certo. Quando lá em Hebreus 13, 4, diz venerado seja o casamento e o leito sem marco. O casamento é digno de honra porque é uma instituição estabelecida por Deus perfeita. O ser humano bota um monte de lixo no casamento e depois vem perguntar por que não deu certo. Egoísmo, intolerância, temperamento, temperamento, falta de amor, de benignidade, de mansidão, aí o casamento explode. E o que Deus tem com isso? Se o cara bota infidelidade, vai por aí fora. Um monte de lixo dentro do casamento. na verdade, os ingredientes para um casamento no modelo de Deus, lá do primeiro casal, aqui estão os ingredientes para um casamento se perpetuar. Valores, virtudes, caráter, dignidade, padrões morais, convicções, humildade, amor, paz, alegria, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são ingredientes para um casamento se perpetuar, meu filho. Estão aqui os ingredientes. Não tem fórmula mágica para um casamento se perpetuar. Tem os ingredientes que você coloca nele. Deus dá o padrão e o modelo e eu pratico com os ingredientes. É o que você tem que entender. Preste atenção que é importante, muito importante o que eu vou te dizer agora. O casamento não é um contrato, é uma aliança e um pacto. Casamento não é contrato que você pode rasgar e cancelar a hora que você bem quer. E sabe o que é aliança? Aliança é um compromisso unilateral irrevogável, independente do que a outra parte faça. Casamento não é contrato não, brother. E vai ver como é que Deus trata aliança e pacto. Vai lá ver. Vai lá ver se Deus quebrou um pacto por causa dele. Vai ver. Pega a Bíblia. Alianças e pactos não foram quebrados por Deus. Deus manteve a aliança, senão Deus tinha destruído Israel. o pacto que Deus fez lá com Abraão, Isaac e Jacó, a aliança que ele fez, mesmo Israel errando, Deus se manteve fiel. Isso aqui é muito importante você entender que casamento não é contrato. Casamento é uma aliança e um pacto. agora, o segundo período da humanidade está no capítulo 19, versículo 7 e 8. Vamos ler? Vamos ler? Disseram-lhe eles, versículo 7, Por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Preste atenção. Isso aqui é muito interessante. Jesus está dizendo que quem permitiu o divórcio foi Moisés e não Deus. O versículo 6 diz que Deus dá o casamento. O versículo 8 diz que quem dá o divórcio é Moisés. Não é Deus. Evidente que aqui está a vontade permissiva de Deus, mas é importante você entender isso. Não é Deus que dá o divórcio. Deus dá o casamento. Está no versículo 6, está claro, é só você ler. Agora, quem está dando o divórcio? Jesus está dizendo Moisés deu o casamento. Deus deu o carta. É Moisés que deu o carta. Não é Deus. Você tem que compreender isso aqui. Isso aqui, aqui a coisa começa a ferver. É aqui que dorme a coruja. É aqui. É aqui que dorme a coruja. Foi, segundo lugar, a natureza pecaminosa do homem e não o plano de Deus que levou o divórcio. Moisés por causa da dureza dos vossos corações. Não foi o plano de Deus. Foi a dureza do coração do homem que levou ao divórcio. Isso é importante. Terceiro, Jesus ressalta que Deus nunca havia planejado o que Moisés teve que permitir. porque no princípio não era assim. Deus não planejou aquilo que Moisés estava permitindo. Interessantíssimo. Interessantíssimo. Quarto, a causa do divórcio naquela época eram fúteis e múltiplas. a história se repete. A causa do divórcio naquela época eram fúteis e múltiplas. Para você ter uma ideia, o camarada só era preciso dizer três vezes eu estou me divorciando de você. E mandava a mulher embora e acabou. Na verdade, Moisés está regulamentando o repúdio à separação para proteger as mulheres. Porque o cara se divorciava e a mulher ficava no gancho. Não tinha como sobreviver, nem pegar a dote nem casar de novo. Quando Moisés está mandando dar carta de divórcio para a mulher que manda embora, ele está dando à mulher o direito de contrair um novo casamento ou de receber o dote, que naquela época havia dote, para ela não passar fome. Na verdade, Moisés está protegendo as mulheres, da safadeza e bandidagem dos machos que continua hoje. Porque hoje, na maioria dos casos, a covardia do homem impera na questão do divórcio. Na maioria dos casos. escute o que eu vou te falar. Repúdio e divórcio são a mesma coisa. Em Malaquias, e a prova, em Malaquias 2, versículo 15, 16, no versículo 16, diz que Deus odeia o repúdio. Em algumas traduções, o divórcio. Mas por que é divórcio? Porque no versículo 15, Deus está dizendo, vocês deixaram a mulher da sua mocidade, o casamento. Na verdade, repúdio e divórcio são a mesma coisa, são termos intercambiáveis designados para o rompimento do casamento legal. Mais uma prova, é que em Ezequiel 44, 22, quando Deus vai dizer sobre o casamento dos sacerdotes, o que era permitido e não permitido. O sacerdote podia casar só com viúva de sacerdote ou com mulher virgem. O sacerdote não podia casar com viúva e mulher repudiada. Se repúdio fosse diferente de divórcio, ia ter uma terceira categoria. O sacerdote não pode casar com viúva, com repudiada e divorciada. Só tem duas categorias. é a mesma coisa. Repúdio é mandar embora. Seja pelo meio legal ou seja pelo meio informal, era quebra do pacto do casamento. Agora, isso aqui é importantíssimo. A casa vai cair aqui. Vou até beber um pouco d'água. o divórcio é uma lei causuística. O que é uma lei causuística? leis que se aplicam à vida social, religiosa e ética de Israel. 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 O Pentateuco tem mais de 600 regras para Israel. Por exemplo, regras sobre empréstimo, regras sobre fugitivos, regras sobre escravidão, regra de quando uma mulher viúva que não gerava filhos e que o irmão era obrigado a se casar. O que é que isso tem a ver com igreja? O que é que isso tem a ver com a gente? A regra do divórcio estabelecida por Moisés está dentro das leis causuísticas, leis que foram determinadas para Israel questão de barba que era desonroso para o homem que não tivesse? O que é que isso tem a ver com a gente? Filhos rebeldes que não queriam se consertar eram mortos apedradas? Se a moda pega. Mulheres e homens adúlteros que tinham que ser mortos por apedrejamento são leis causuísticas entre elas o divórcio tem a ver com Israel ou você vai querer ser praticante do antigo testamento então tem que praticar tudo vai ter que matar animal oferecer holocausto como é que é isso? terceiro período está no versículo 9 e no versículo 11 eu vos digo porém que qualquer que repudiar sua mulher não sendo por causa da prostituição e casar com a outra comete adultério que casar com a repudiada também comete adultério disseram-lhe então os discípulos se é assim a condição do homem relativamente a mulher não convém casar ele porém lhes disse nem todos podem receber essa palavra mas só aqueles a quem foi concedido em primeiro lugar vamos dar uma lida que há similaridade em Mateus 5 31 e 32 é uma repetição do que está no 19 o que aconteceu lá mas é interessante você analisar uma coisa aqui do texto para você entender também foi dito qualquer que deixar sua mulher dele carta de esquite ou de divórcio eu porém vos digo que qualquer que repudiar sua mulher não ser por causa da prostituição faz que ela cometa adultério e qualquer casar com a repudiada comete adultério preste atenção o capítulo 5 o 19 repete o que Jesus falou no 5 o capítulo 5 6 e 7 de Mateus são as leis do reino Jesus está estabelecendo um novo padrão para aqueles que querem ser seus discípulos e o capítulo 5 a partir do versículo 21 ele possui seis são seis séries de antíteses Jesus Jesus com isso estava querendo mostrar o equívoco dos que ensinavam a lei e em contradição com as leis do seu reino então você vai ver ele dizer eu porém vos digo seis vezes eu porém vos digo a lei diz isso e eles estão interpretando ainda mal mas eu estou dizendo isso aqui essa aqui é o padrão do meu reino para quem quer pertencer a ele eu porém vos digo eu porém vos digo aqui está a mostra de que é um terceiro período eu estou dizendo algo novo eu estou trazendo uma nova regra é o que Jesus está falando eu porém vos digo eu porém vos digo esse princípio se mantém no versículo 19 é só você pegar eu vos digo porém está trazendo uma nova etapa que é a etapa das leis do seu reino que ele já disse lá no capítulo 5 você tem que entender isso meu filho você tem que entender isso meu querido é duro que eu vou te falar mas fique calmo não se apavore espere até o final calma não saia já aqui pensando que tu está no inferno calma calma o divórcio preste atenção importante isso aqui Jesus chamou todo o divórcio seguido de segundo casamento de adultério salvo por uma regra de exceção infidelidade Jesus declara que todo divórcio seguido de casamento que não seja por infidelidade é adultério não sou eu que falo quem fala é Jesus aqui não é teologia é semântica com todo respeito isso aqui não é teologia é o que Jesus está dizendo e eu repito para você olha o que diz o texto eu vos digo porém que qualquer que repudiar sua mulher não sendo por causa da prostituição a porneia os pecados da área sexual eu vos digo porém que qualquer que repudiar sua mulher não sendo a cláusula de exceção está aqui não sendo por essa causa é o que ele está dizendo meu irmão comete adultério então uma pessoa que se divorcia e casa com outro sem o princípio da infidelidade comete adultério eu estou usando bíblia mas calma fica frio eu estou usando a bíblia para te ensinar o novo casamento de um cristão que se casou na nova aliança depois que conheceu Jesus foi criado na igreja conhece a Cristo se casou na nova aliança o casamento preste atenção o novo casamento de um cristão só pode acontecer dentro de situações específicas a primeira Romanos capítulo 7 versículo 2 e 3 1 Coríntios 7 39 com a morte do cônjuge pode ter um novo casamento segundo o texto que eu acabei de ler por infidelidade conjugal que alguém se divorcia pode contrair um novo casamento e o terceiro que há controvérsias eu estou estudando isso há mais de 10 dias o terceiro motivo que há controvérsias que é 1 Coríntios capítulo 7 versículo 12 ao 15 quando Paulo diz isso digo não senhor que se alguém casar com descrente for casado com descrente ok e o descrente quer ir embora porque você abraçou Jesus você abraçou ele porque eu não quero mais viver contigo você fica com a tua fé que eu vou embora Paulo está dizendo que não é para você segurar não quer ir embora Vá não tem na Bíblia dizendo segura ele segura ela e aí está dizendo assim você fica livre da escravidão aí tem duas correntes teológicas a primeira é que se a pessoa está livre então ela tem o direito de se casar de novo a segunda corrente teológica entre os doutores da teologia eu não sou eles não sou doutor em teologia entre os doutores aqueles que conhecem profundamente hebraico e grego dizem que a pessoa pode mandar outra embora pode se divorciar mas não pode contrair novas núpcias é a segunda argumentação então eu aprendi no direito dos homens e o direito de Deus não pode ser pior do que o dos homens na dúvida pro réu pergunte os advogados na lei dos homens na dúvida a favor do réu não tem provas suficientes que o cara é o assassino na dúvida ele é absolvido então na lei dos homens que a Bíblia diz que é trapo de imundice não vale porcaria nenhuma o homem quando um juiz não tem as provas fundamentais totais de que o cara é um criminoso na dúvida pro réu então meu filho como há uma discussão teológica que eles não chegaram a acordo nenhum sobre isso ambos os lados usam o grego ambos os lados de que aqui está permitido acabar com o casamento e contrair novas núpcias e outros dizem não é acabar com o casamento e não contrair novas núpcias então na dúvida pro réu isto é se um cara quer te abandonar porque você é crente ou se uma mulher quer te abandonar por causa da tua fé e foi embora você pode se disforçar e casar de novo porque é dúvida é um assunto polêmico aqui está a polêmica a polêmica não é a questão do divórcio a polêmica é daqui é esse texto aqui que tem muita polêmica se pode ou não contrair mas aqui estão as três as três questões que uma pessoa que na graça se casou tendo conhecimento da verdade quer contrair novas núpcias agora vem a minha conclusão com oito tópicos segura a primeira segura a primeira a legislação mosaica era uma concessão circunstancial e não um mandamento absoluto a concessão mosaica para o divórcio a concessão mosaica para o divórcio é bom você entender isso era uma concessão circunstancial não um mandamento uma concessão absoluta tanto é que eu já falei que tipo de lei era essa tinha a ver com Israel dois aqui começa a aliviar para alguns estamos tratando do divórcio na nova aliança significa então que uma pessoa antes de conhecer Jesus foi casada dez vezes quer mais quinze sei lá vamos pelo dez antes de conhecer Cristo casou explodiu casou explodiu explodiu casou rebentou casou separou casou não sei o que a décima mulher ele tem um encontro com Jesus dali para trás não se conta nada porque é um princípio na bíblia em atos 17 30 que Deus não leva em conta o tempo da ignorância então se você veio para Jesus e já tinha uma vida toda embaraçada enrolada e tal e agora você casou com uma pessoa depois de ter se divorciado de nove isso aí não vale não interessa quando Jesus fala para mulher samaritana que gostam de usar isso mulher você já teve cinco maridos e o sexto não é teu marido Jesus não está concordando com divórcio Jesus está fazendo uma constatação de que aquela mulher usou a lei judaica e Jesus agora está dizendo uma coisinha para ela você quer participar do meu reino esse último reino é teu marido conserta a tua vida Jesus Jesus não está aprovando Jesus está dizendo que teve cinco maridos não Jesus está fazendo uma constatação da vida dela segundo a lei mosaica e Jesus ainda dá uma nela dizendo o sexto aí você está em pecado com certo isso aí se quiser pertencer ao meu reino você não pode a lei não retroage para prejudicar no mundo dos homens e no mundo de Deus é a mesma coisa Deus não pode levar em conta o tempo da sua ignorância que você não conhecia nada do evangelho agora veio para a igreja chegou no reino se vive com uma mulher se case para regulamentar sua vida diante do reino para o ideal de Deus e se se divorciou de dez e veio para o evangelho não se divorcie da décima porque a sua consciência foi informada do que é certo e do que é errado agora preste atenção porque isso aqui é importante mesmo com a infidelidade conjugal não é necessário destruir o casamento porque a nova aliança ensina uma coisa preciosa chamada perdão e perdão cancela a dívida e perdão restaura que evangelho é esse inflexível que só tem justiça e não tem perdão então mesmo que haja uma infidelidade conjugal de você casado com uma pessoa na nova aliança depois que você passou a entender o reino e participar dele você tem o perdão porque divórcio traz prejuízos sociais emocionais espirituais irreversíveis ah é quer dizer que pecou adulterou posso divorciar vou divorciar não pensa que essa molezinha não eu lhe garanto pela experiência de pastor eu lhe garanto que vale a pena perdoar porque filho preste atenção casamento é unicidade não é unidade unidade é duas coisas que se juntam casamento é duas coisas que se fundem então pegue uma coisa que está fundida na outra e tenta separar vai tirar pedaço isso aqui é importante aí vem uma pergunta pastor alguém é obrigado a ficar num casamento com ameaça de morte e violência como é que é pastor o cara espanca a mulher mete a mão na lata dela ameaça de morte a mulher tem que ficar nesse casamento bem tem duas coisas a considerar primeiro se esse cara é crente é membro da minha igreja me denuncia ele me denuncia ele que eu vou dizer pra ele que se ele fizer mais uma vez eu vou ou alguém meu vai com a mulher na delegacia pra denunciar esse vagabundo pilantra metido a crente no nosso meio o segundo é que se o cara é ímpio e está te batendo eu já disse que você não é obrigado a ficar com ele mas se ele é crente pastor ele é crente mas de vez em quando ele é meio fica meio violento aí meu filho se você quisesse divorciar você não vai poder casar porque está do mesmo princípio de fé agora é crente mesmo porque eu queria entender como é que um crente ameaça uma mulher de morte e vive batendo na mulher isso não é crente ele está equivocado como crente meu irmão escute bem o que eu vou te falar escute bem o que eu vou te falar este é o nosso problema romanos 12 2 diz não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento a igreja está aceitando uma cultura do mundo e fingindo e fingindo que não tem problema esse é o nosso problema o reino é uma contracultura a cultura do mundo eu não tenho nada a ver que o mundo agora instituiu casamento de homem com homem e mulher com mulher eu não tenho nada a ver porque já vai chegar que o cara que o mundo instituiu casamento de homem com animal eu não tenho nada a ver se o mundo amanhã e está arrumando para isso vai permitir a pedofilia sexo com criança eu pertenço a um reino que não terá fim e esse reino tem regras se você quiser participar dele o problema é que a cultura do mundo está tão violenta que está empurrando a igreja eu estava conversando com o pastor de Daut e a gente estava ali batendo isso não acontece com o islamismo e é uma religião de conversão vamos dizer que o cristianismo não é religião mas vou botar como religião como as pessoas falam de conversão o islamismo vai do radical para o mais radical não abre nenhum conceito islâmico abre mão um milímetro do Alcorão então o islamismo trabalha do radical para o mais radical o cristianismo trabalha do fundamento para a leviandade concessões já viu a mensagem eu estou vendo gente aí nos canais do Youtube já viu a mensagem que andam pregando para a nossa juventude alguns do Youtube amor, amor, amor amor, amor amor, amor, amor Deus é amor amor, amor Deus é amor, amor, amor amor, amor, amor é é amor por causa da graça eu acho que eles nunca leram Romanos 11 e 22 devemos pois considerar a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram severidade para conosco a bondade se permanecermos na benignidade senão também seremos cortados esse texto não tem para eles esse texto para essa pregação de hoje não tem inferno é só céu céu, céu, céu lindo céu, céu, céu para essa gente não tem Jeová Tissiquenu nas bem-aventuranças bem-aventurados que tem fome e sede de justiça e logo em diante vem dizendo bem-aventurados misericordiosos justiça tem que estar entremeada com misericórdia misericórdia com justiça só justiça se torna dura só misericórdia se torna leviana então estão pregando o evangelho da graça que é um evangelho da graça sem graça um evangelho permissivo é aqui canta dá o dízimo e a oferta se está se prostituindo se está levando namorada para motel se está atraindo a mulher isso é problema eu não quero ouvir aleluia glória a Deus é festa é tudo preto luz câmera ação canta louva amor 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 para essa gente não tem apocalipse 21.8 quanto aos tímidos aos incrédulos abomináveis os idólatras os que se prostituem o seu final vai ser no lago que arde com fogo e enxofre para essa gente não tem esse texto é a igreja que está sendo permissiva permitindo a cultura do mundo quando Deus não abriu mão e não negociou nós somos tão vementes com certos princípios do reino e somos tão levianos com outros filho filha para manter o casamento indissolúvel do ideal de Deus nós temos que fazer o que Deus disse em Gênesis 2.24 que Jesus está repetindo deixará o homem seu pai e sua mãe unir-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne deixará o homem seu pai e sua mãe ruptura de uma família para construir outra família qual é a causa de divórcio o filho sai mas não deixa a casa do pai e da mãe a filha sai mas está com domínio e se interfere ele tem o pau come porque tem piada de sogra porque muitos casamentos faliram porque não houve rupturas dois quando a Bíblia diz que serão ambos uma só carne unicidade a única vez na Bíblia gente isso é muito sério a única vez na Bíblia que a Bíblia exemplifica a trindade com alguma coisa é com casamento Jesus declarou eu e o pai somos um unicidade Deus quanto a número é uno quanto a essência é trino é uma trindade de personalidades que vivem em unicidade para que possa haver unicidade não tem outra o amor tem que ser a base como é que você vai ser vai se fazer um com o outro sem amar e aí eu digo com meus amigos e meus senhores e segura aí amar não é um sentimento isolado a lei a sua vontade não sei porquê eu olhei pra ela olha eu não quero não mas passei a te amar não sei não sei não sei se sentou pelo nariz pela orelha pela boca as pessoas pensam que amar é um sentimento independente nananina não eu te provo na Bíblia que amar é uma decisão da minha vontade qual é a prova? eu te dou duas amor na Bíblia é mandamento mandamento ou você obedece ou você não obedece decisão da vontade e dois essa aqui é pá de cal Mateus 5,44 amai vossos inimigos quem é que ama inimigo porque foi uma coisa assim sabe eu olhei pro meu inimigo e disse assim não sei porquê hoje o meu inimigo tá bonitinho não sei nem porquê mas eu não sei amar inimigo é decisão da vontade então senhor senhora decida amar esse homem minha irmã meu irmão decida amar essa mulher você quer romper esse casamento porque você tá decidindo não amar mais vai pro modelo de Deus unicidade não pode ser construída porque a Bíblia diz em Colossenses 3,14 que o amor é o vínculo da perfeição só pode haver unicidade se tiver baseado em amor agora preste atenção que isso aqui é muito 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 importante eu não vou deixar de assumir a minha responsabilidade líderes que não assumem sua responsabilidade não são dignos de serem líderes líderes que não reconhecem seus erros não são dignos de serem líderes eu tenho dito já botei até no Twitter a grandeza de um ser humano não são seus acertos a grandeza de um ser humano é corrigir suas rotas reconhecer seus erros corrigir suas rotas e seguir em frente porque aí vem uma pergunta que tá aqui na mente de muita gente quem tá me assistindo pelo Brasil pastor eu me casei debaixo da graça eu crente e ela crente e me divorciei e não foi por causa de adultério como é que eu fico? eu me casei debaixo da nova aliança divórcio na nova aliança só tem uma cláusula de exceção prostituição prostituição jesus chamou de adultério quando você casa rompe o casamento e o problema não é romper o casamento muitas vezes o maior problema é casar de novo é aí que jesus tá dizendo e aí como é que eu fico pastor? como é que eu fico? então eu vou dizer principalmente pros membros da igreja que eu sou pastor e pra você que tá assistindo pela internet que vai assistir pelo canal do youtube acabou a sua inocência então escute o que eu vou te falar em 50 anos do meu pastor como pastor da igreja ele quando alguém disse que ia se divorciar ele fazia o que eu faço você dá um conselho a pessoa não aceita o conselho são dois crentes estão se divorciando e não é por causa de adultério eles se casam de novo e você finge que não tá vendo e mantém consciente que eles continuem como membros da igreja isso foi no período do meu sogro e no meu período de nove anos e meio já tive crente pastor não dá mais não dá mais por que vai divorciar? por causa do nariz dela igual o pessoal de Israel não gostei da comida o gênio é incompatibilidade é coisa é coisa nojenta quando eu vejo eu vou me divorciar porque é incompatibilidade de gênio não egoísmo falta de flexibilidade o cara entra num casamento pra ser feliz ele não entra no casamento pra fazer o outro feliz esse é o princípio do casamento você entra no casamento pra fazer o outro feliz o outro entra no casamento pra fazer você feliz não é egoísmo eu entro no casamento pra eu ser feliz aí aquela pessoa não corresponde a algumas ideias a algumas visões suas então ela não presta mais então as pessoas que chegaram pra mim dizendo pastor eu vou me divorciar crentes nasceram de novo estão debaixo da lei do reino pastor eu vou me divorciar não, não faça isso gente, vamos tentar e pá, pá conversa gabinete manda pra minha esposa volta pra mim e tal e o cara se divorcia continua como membro da igreja depois se casa de novo e tá lá bonitão eu já disse que lei não retroage pra prejudicar porque na verdade essas pessoas fizeram isso por consentimento da liderança entre os quais sou eu mas a partir de agora dessa mensagem eu tô trazendo um novo paradigma pra essa igreja que eu sou pastor não tem nada a ver com as outras igrejas eu não tenho nada a ver com os outros pastores eu quero declarar que a partir de hoje nessa igreja se um casal de crente se divorciar porque não houve por causa porque não gostou da cara dela porque tá brigando porque sei lá o que e não for e se casar de novo porque pode se divorciar não vou divorciar vou ficar aqui sozinho porque é dificílimo porque tem três tipos de pessoas que eu nem continuei a ler um que é eunuco um que se faz eunuco um que é eunuco por questões de problemas até de saúde são três coisas se faz agora o cara que casou depois vai dizer que vai eu não vou me divorciar pastor ela é crente não tô afim não dá mais vou me divorciar vou ficar quietinho ok você vai se divorciar isso que você quer não tem perdão então você vai ficar sem casar porque é agora que nessa igreja se alguém se divorciar a não ser com a cláusula de exceção de infidelidade e contrair um novo matrimônio eu vou excluir do rol de membros dessa igreja vai ser membro aonde quiser porque Deus não vai me imputar a culpa por omissão estou avisando aos membros da ADVEC se você amanhã se divorciar da tua esposa que é crente em Jesus e que você é crente e que se houve infidelidade eu vou tentar ajudar porque ah perdão mas não teve jeito você quer se divorciar e contrair novas núpcias porque a infidelidade continua como membro da igreja quer se divorciar de um crente porque não está dando certo porque eu não estou gostando por causa do hálito dela porque ela acorda de manhã horrorosa sem a maquiagem sei lá que inferno é e você contrair novas núpcias eu vou te excluir do rol de membros dessa igreja porque você vai ser um adúltero esses dez dias que eu estou estudando isso o Espírito Santo tem falado comigo eu te levantei como uma voz profética eu não te levantei para você falar o que o povo quer ouvir eu te levantei para você falar o que o povo precisa ouvir eu não tenho compromisso com lógica eu não tenho compromisso com costumes da sociedade eu tenho compromisso com as leis do reino de Deus eu não posso agora fazer com que um crente que casou na igreja na lei do reino se divorciou casou de novo e continua mesmo dizendo não, não, não agora não você vai ter que destruir esse casamento isso é incoerência porque você fez debaixo de uma falta de conhecimento e de uma permissividade de quem tinha o poder de te ensinar que sou eu e não te ensinei estou falando não tente isolar palavra minha do canal do youtube não porque tu é filho do inferno eu estou falando para membros da igreja que eu sou pastor não tem nada a ver com outras igrejas e com outros líderes eu não tenho nada a ver com a missão de pastores eu tenho a ver com o compromisso que Deus exige de mim e a luz da bíblia não tem escapatória quando Jesus está dizendo no princípio não era assim Jesus está dizendo no princípio não era assim e eu não vou aceitar essa bagunça que vocês estão fazendo com o divórcio de repudiar a mulher por qualquer coisa de mandar a mulher embora por qualquer coisa eu não vou aceitar aqui está a cláusula do meu reino quer pertencer ao meu reino? Jesus está falando também para discípulos você quer pertencer ao meu reino? aqui está a regra do meu reino você não pode se divorciar a não ser por infidelidade para contrair novas núpcias se você quer se divorciar para ficar sozinho desculpa a expressão eu vou pagar para ver mas ok é sua opção se casar de novo aqui que não seja por infidelidade aqui você não vai ser membro eu não estou preocupado em ganhar pessoas para mim a igreja é para aumentar número eu estou preocupado em preparar pessoas para ir para o céu eu não estou em uma disputa de ovelhas agora sabe o que é esse problema? escute isso aqui que eu vou dizer para você preste atenção olha a nossa incoerência irmãos olha a nossa incoerência nós cremos que Deus salva uma prostituta e muda a vida dela nós cremos que Deus salva um assassino de série perverso que esquarteja e nós cremos que Deus pode mudar essa pessoa nós cremos que uma pessoa pode deixar de ser devassa mas nós não cremos que Deus pode salvar um casamento falido nós cremos nas coisas mais loucas que o mundo diz assim não acredito não é possível nós cremos numa transformação radical a família é a instituição mais importante que Deus criou Deus tem um olhar especial para a família que sabe que da família procede tudo por isso que satanás está atacando porque se ele destruir o pilar da família destrói tudo que ele quer igreja pessoas sociedade escuta o que os estudiosos dizem eu vou ler para não errar os quatro primeiros anos da nossa vida um ano dois anos três anos quatro anos nossos pais e o ambiente do lar nos dão a definição da realidade que iremos usar pelo resto das nossas vidas gente isso aqui é muito sério os quatro primeiros anos de uma criança os pais o ambiente que ele vive vão determinar a realidade da sua vida para o resto dos seus dias o que as crianças estão vendo casamento é banal traição banal se divorciar banal meu pai deixar minha mãe casar com outra minha mãe deixar nós estamos dando as crianças uma realidade da vida que não tem nada a ver com o reino nós estamos dentro da igreja minando a coisa mais importante que Deus fez que é a família que está sustentada no casamento heterossexual monogâmico indissolúvel oh Espírito Santo oh Espírito Santo da graça eu não estou dizendo que casamento é fácil não tem facilidade em casamento alguns são mais difíceis e outros são mais fáceis casamento tem crises tem desavenças mas o que faz superar tudo isso meu irmão é o amor a graça de Deus em você a obediência aos princípios da palavra nós estamos quebrando coisas para nos adequarmos a uma cultura do mundo que não tem nada a ver com o Evangelho oh Espírito Santo a minha oração é que Deus sustente você te dê forças que você decida amar que você decida amar essa pessoa que você decida romper alguma coisa ou ceder para que seu casamento não se perca porque nós estamos dando solução simplista para coisas complexas separa e as crianças são as que mais sofrem as crianças perdem o seu equilíbrio emocional tem dificuldade de aprendizado tem dificuldade de relacionamento gente essa sociedade é podre esconde isso porque o avanço das drogas porque o avanço da promiscuidade revolta da menina com uma figura e ela vai e ela vai para o lesbianismo revolta do garoto com uma figura masculina ou feminina e vai é a família é a casa as crianças estão sendo bombardeadas estão vulneráveis seres humanos incompletos e o diabo ainda quer usar a escola para acabar de arrebentar tudo ensinando coisas que as crianças não tem entendimento para aprender e nós como igreja de Cristo como guardião das leis de Deus como praticantes do reino porque o reino de Deus não é abstrato de conceitos o que Jesus falou é possível praticar essa é a grandeza do reino não são regras abstratas são regras para a prática de uma vida feliz e abençoada quando eu pratico as leis do reino eu tenho vida abundante quando eu desobedeço as leis do reino eu tenho problemas a tua consciência foi informada nós não podemos e não vamos e você que está assistindo essa mensagem você pode não ser mesmo da igreja que eu sou pastor mas você não é mais inocente você que ouviu toda essa mensagem você está dentro do que eu acabei de falar se você se divorciar e casar com novas núpcias que não seja por infidelidade conjugal você é um adulto e como a lei não retroage para prejudicar eu não posso prejudicar pessoas que não aprenderam então tenha paz você casou com uma outra pessoa seja fiel a essa pessoa que aqui nessa igreja com toda a liberdade da expressão acabou a colher de chá não tem mais negócio pode ir para onde quiser Deus não vai dizer para mim meu filho eu te coloquei diante da igreja eu te coloquei como pastor para apacentar eu te coloquei você como o maior representante meu na terra e você se omitiu para não perder membro para não ficar mal no status core da visão que a igreja é hoje desculpa a expressão do carioca que se lasque quem quiser se lascar eu não eu não a igreja de pé eu quero fazer uma oração pelas famílias e pelos casamentos você está perto da sua mulher ela está aqui ou está aí na igreja vai para perto dela se você está longe pode subir no púlpito se a esposa de algum de vocês está aqui pode subir eu sei que é do cristian está nos Estados Unidos foi levar a filha para estudar lá você não está casado por contrato você está casado por aliança e pacto e Deus não brinca e não negocia com pactos eu quero abençoar a tua casa eu quero abençoar o teu casamento porque você está com essa mulher até que a morte os separe ou se você não aprender a manifestar perdão que é uma das coisas mais incríveis do cristianismo para algum erro e perdão é cancelar qualquer culpa ou acusação está vendo eu te perdoei mas não abusa não isso é acusação esse casamento não vai conseguir ficar perdurar vai ter problema perdão daqui para trás não me interessa é daqui para frente é daqui para frente meu filho é daqui para frente é daqui para frente dá para você dizer para o seu cônjuge deixa eu falar primeiro nós não temos saída a não ser cumprir as leis do reino amém eu concordo plenamente você pode dizer aí para a sua esposa para o seu esposo nós não temos saída só temos que cumprir as leis do reino aleluia é se você der a mão a sua esposa uma mão sua fica livre então coloque ela para frente de mão aberta que é para receber como eu estou com o microfone eu estou aqui como voz profética então eu vou liberar uma palavra vocês podem ter certeza que há um movimento no mundo espiritual sobre o que eu estou falando aqui eu sei que eu sou referência para muitos pastores muitos pastores falaram comigo Malafaia por favor fale sobre esse assunto que você falar você é um homem de Deus você é uma voz profética você é um mentor eu vou acatar para a minha igreja então é muita responsabilidade o que eu estou falando aqui porque eu não estou falando de uma brincadeira eu estou falando de vidas da instituição mais importante que o Senhor deixou Senhor aqui está a tua igreja a tua palavra é a verdade não os meus conceitos e dogmas eu tenho que me submeter a tua palavra e não adaptar a tua palavra para a minha condição humana Senhor nós somos seres falhos a gente falha a gente erra mas Deus a tua graça a tua graça a tua graça a tua graça é incomparável não há nada como a tua graça de um amor benevolente e merecido que possamos decidir amar o nosso cônjuge que possamos decidir lutar contra nossas paixões loucas e contra nossas mesmices pecados egoísmo e farisaísmo guarda o casamento dos teus filhos aqui guarda as suas famílias porque a coisa mais importante que os pais deixam para o filho para os filhos são exemplo 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 não há outra que o seu filho possa dizer eu vou me casar com uma mulher porque a minha mãe é um exemplo de mulher as suas filhas podem dizer eu vou me casar com um homem porque meu pai me deixou um legado do que significa um homem e eu vou procurar um homem de verdade pode não ser igual a meu pai mas que tenha similaridades que os filhos nos olhem e digam apesar dos defeitos e limitações dos meus pais mas os meus pais são exemplo para mim meu pai e minha mãe superaram crises conjugais e quando esse filho crescer e tiver uma crise conjugal ele vai lembrar porque a mente humana é um HD que registra todos os fatos da vida e as coisas importantes são registradas na memória de longo prazo e seus filhos vão lembrar o teu exemplo de superação novos convertidos vão olhar para você porque você é modelo porque discípulo faz discípulo senhor guarda as famílias guarda os filhos esse mundo de prostituição esse mundo de sexualidade desenfreada das coisas mais loucas guarda senhor eu declaro que a tua família é de homens e mulheres de Deus seus filhos vão casar com princesas do senhor e suas filhas com príncipes eu declaro que a sua geração vai fazer diferença na terra eu declaro que a tua família vai inspirar outras famílias eu declaro que seus filhos vão ser bênçãos a sua roda eu declaro que você vai decidir ter um casamento feliz e ambos vão ceder coisas vão melhorar em coisas eu declaro a bênção de Deus sobre o teu casamento e a tua família eu declaro que Satanás não tem legalidade porque você vai fechar todas as portas e quem vai ter legalidade no teu casamento e na tua família é o senhor Jesus que é o senhor da nossa vida ajuda-nos Deus ajuda-nos Deus há uma guerra nos nossos membros que Paulo diz aquilo que eu quero não faço o que eu não quero eu faço aí descubro uma lei que está em mim quando quero fazer o bem o mal está comigo miserável homem que sou mas Paulo dá a resposta por Jesus Cristo é por ele que vencemos ajuda-nos Deus e perdoe as nossas transgressões se tem aqui algum casal criado na tua casa vivendo uma crise séria conjugal espírito santo derrama o teu bálsamo para que haja arrependimento para que haja humildade para que haja benignidade mansidão amor paz alegria perdão para continuar a marcha até aquele dia glorioso que a trombeta vai soar e a igreja vai ser arrebatada guarda o teu povo guarda o teu povo porque eu declaro famílias fortes homens mulheres e filhos abençoados marcando essa geração e esse mundo eu declaro a benção sobre você e a tua família e todos digam amém amém